E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Test Drive Unlimited, até onde a gente conseguir chegar. Vamos dar continuidade aqui, caçar um campeonato. Já tem uma cara que eu tô jogando e não faço um save, hein? A três quilômetros daqui tem um campeonatinho. Uh, delicinha! Nojento! Mano, vou direto, cara. Se aparecer alguma coisa aqui pelo caminho, eu paro. O que foi aquilo? Mano, o que foi aquilo? Nossa! Sai! É um time attack, ó. Tum, 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 tum. Como eu já tô pegando o jeito do jogo, eu já não tô sofrendo tanto quanto eu sofri antes. Tô sofrendo um pouco menos. Vou ter que ficar brincando aqui no viaduto, é isso? Eu vou, mano. Não tem problema, não. É isso que vocês querem? É sério mesmo que é só isso? Eu vou ter que ficar dando voltinha aqui? Ah, manda uma mais difícil, vai. Cinco, seis, sete, oito. A McLaren custa um milhão e trezentos, falta um pouquinho, já tem os 158 mil, olha aí, ó. Será que os caras metem um carneira pra gente? Sei. Dois quilômetros e meio pra um próximo desafio. Dois quilômetros e meio pra um próximo desafio. Olha o jogo me colocando na contramão, tá vendo? Cara, GPS é um bagulho doido, né, mano? Dá pra confiar em GPS, viu? Outro desafio de tempo. Tum, 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 tum. Não posso entrar por causa do meu carro, mas eu tenho outro. Tum, 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 tum. Eu tenho esse carro. E que momento que eu ganhei um carro desse? Mano, eu tenho um carro desse? Eu ganhei em algum lugar, alguma coisa que eu fiz. Será que foi aquela corrida lá que tinha no Burguini? Olha isso! Eu tenho uma Eleanor. Só falta ser grafite, velho. Olha isso! Que linda que ela é, mano! Olha, 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 olha. Uh, cremosa! Vamos ver por dentro, vamos ver por dentro, vamos ver por dentro. Pera aí. Caraca, eu tenho uma 500 GT, mano! Só que como que eu faço se a minha garagem só cabe dois carros? Mano, ele é muito na mão, cara. Ele é muito na mão. Ele é muito delicinha, velho. Dois minutos e meio eu tenho, né? Como vocês sabem que eu já falei algumas vezes, é tudo novo pra mim aqui, viu, pessoal? Então eu ganhei um carro não sei de onde. Também não sei onde eu vou conseguir guardar esse carro. Só sei que eu tenho um carro. Eu tenho uma Eleanor. Olha a responsa que é o cara ter uma Eleanor. Farolzinho ligadinho, ó. Isso! Fica olhando, fica, Zé Ruela. Sai. Nossa, cara, esse carro é uma delícia de jogar, velho. Nossa, que carro gostoso. Olha ele virando, olha ele virando. Parece um ímã. Esse carro é magnético, velho. Sabe o que vai dar tempo de fazer? Essa aqui eu não sei não, hein, pessoal. 33, 30... Deu, deu, deu. É meu mesmo, cara. O carro é meu. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. E é meu. Verdadeiramente falando, eu tenho uma Eleanor, cara. Você tá ligado que eu vou ter que vender um carro, né? Eu vou salvar. Precisei dar uma pausadinha aqui. Olha o ronco, olha o ronco, olha o ronco. Ai, que carro gostoso, meu Deus. Eu precisei dar uma pausadinha pra tomar o remédio, pessoal. Cara, eu quero muito esse carro pra mim, velho. Eu vou ter que vender um carro. Vou vender o Saturno, né? Lógico. Isso, animal! Mano, eu queria ir naquela loja. Ó, tem uma coisa aqui. Eu não sei o que que é isso. O que que é isso? Ah, é uma corretora. Corretora, corretora, corretora. Deixa eu abrir o mapa aqui. Eu quero ir numa agência. Deixa eu ver. Challenges, não. Locations. Quero ver se eu consigo vender um carro. Será que a minha casa tá muito longe? Nossa, abriu muita coisa no mapa, hein? Olha! Abriu um monte de coisa no meio. Olha essa loja aqui. Vende uma Lamborghini Contest, mano. Puta merda, cara. A loja só tem Lamborghinis. Nossa, é duro aqui, mano. Eu vou seguir o que que o... Caraca, velho. Esse carro, ele tem um torque muito forte. O torque dele é muito monstro. Pera aí, pera aí. Vamos caçar um lugar pra mexer no motor desse carro, mano. Mais próximo, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui mexe, ó. Então, vamos lá. Vamos direto. Eu acredito que eu tô bem longe, viu? Se for muito longe, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Pra gente já continuar no próximo. Vamos ver. 13 quilômetros. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Pessoal. Pera aí. Eu ia finalizar o vídeo, mas 12 quilômetros a gente vai rapidolas. 12 quilômetros pra gente aqui no GT500. Eu não sei o que a polícia tá fazendo atrás de mim. Nem o Nicolas Cagel não sou. Não sei o que eles querem comigo, não. E tão chegando, hein. Mano, mas esse mostangão tá lindo, velho. Papai. E eu vou dar um jeito de vender o outro, o vermelhinho. Eu vou dar um jeito de vender o vermelhinho. Vou ficar com ele um tempo, mano. Aí eu dou uma tunada nele. Uma tunada monstra. Tem um campeonato de carros V8. E tem um campeonato de carros Stripe, que são os carros que tem faixa. Igual esse aqui. Então, campeonato não, né, pessoal? Desculpa. Clubinho. Tem um clubinho. Não tem clube do Celta, clube do Palio. Tem um clube dos carros com faixa. Tem um clube do Celta, clube do Celta. Passei lindo, não foi? Tem um clube dos carros com faixa. Tem um clube dos V8. Dando pele grão tão nos caras, hein. Ui, doido. Segura, doido. Caras, eu estou me deliciando com este jogo. Estou me deliciando. Para ficar perfeito, ele podia ter algumas músicas cantadas. Não só instrumentais. Sinto falta de alguém gritando nas minhas orelhas. Quatro quilômetros, estamos chegando. Já passamos da metade do caminho. Alguém quiser parar no posto aí para fazer o número um, o número dois, é só falar. Ou melhor, pausa o vídeo e vai lá. Já chegamos, já chegamos, já chegamos, já chegamos. Mano, a gente vai em linha reta até lá. É possível isso? Nossa, a luz de ré dele é amarela, velho. Esse carro só fica mais da hora a cada segundo, mano. A coisa só fica melhor a cada minuto. Deixa eu ver se existe a possibilidade de vender um carro aqui sem ser esse, né, claro. Eu não sei onde vende carro. Não tem uma opção de vender, né? Status, teste... Não tem opção de vender. Eu não tenho ideia de onde eu vou conseguir vender o carro vermelho. O fato é, eu não tenho garagem para guardar dois carros, ou três carros. E eu faço questão de segurar esse Shelby aqui, cara. Vou numa loja de pintar carro lá, numa funilaria, vou pedir para pintar o carro de cinza, se tiver a opção de fazer isso. Pode deixar ele bem eleador mesmo. Delícia de carro, mano. Olha isso. Chegando, ó. Chegamos. Valeu a pena a viagem para vir até aqui? O trajeto? Acho que valeu, né? É gostoso dirigir. Estilosa, loja, hein? Trinta mil? Vou gastar. Aí ele sai e eu volto. Mano, eu não sei por que ele tem que fazer isso. Vou fazer. Pronto, falei o que ia fazer. Vou fazer mais uma ainda. Eu não sei por que ele insiste em sair, mano. Pronto, entra de novo. Vou fazer as três. Eu quero esse carro monstro. Eu sei que eu quero essa Eleanor aqui numa ignorância tão grande. Mas uma coisa tão estúpida. Que eu quero ver esse carro aqui queimando, velho. Queimando um chão, cara. 75 mil. Vou, porque eu vou ficar duro, mano. Mas eu vou. Feito. Feliz. Feliz. Agora você pode sair da loja. Pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá bom? No próximo vídeo eu vou procurar um lugar para pintar esse carro. Vou dar um jeito de vender o carro vermelho também. Tá bom? E aí a gente já participa de alguma corridinha pelo percurso aí. Tchau, tchau, pessoal. E aí a gente já participa de novo. Tchau.